Dar o meu melhor, se entregar ao máximo para ajudar o clube e conseguir o maior possível dentro do clube, né? Almejar para mim, eu cheguei aqui, eu quero ficar aqui. E meu objetivo aqui é se manter o máximo, ajudar o Flamengo Alicão a subir cada vez mais. Sim, eu assisti os dois últimos jogos, vi aí como a torcida é, a torcida sempre apoiando o time, empurrando. E nos dois últimos jogos, duas vitórias para o Flamengo Alicão, né? Quer dizer, que tem pé quieto. Sou um jogador técnico, tenho uma boa recuperação, tenho um para um defensivo bom e minhas bolas aéreas defensivas e ofensivas são boas. Treinador português, eles são mais rígidos, cobram mais, estão mais em cima, tem que te ajudar. Então, eu acho que a única diferença que posso ter pode ser para melhorar para mim, entendeu? Melhor. Tchau. 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 Tchau.